Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje não é um vídeo de maquiagem, não é um vídeo de cabelo, não é vídeo de favoritos do mês, é um vídeo um pouquinho diferente, um assunto um pouquinho diferente que eu costumo abordar lá no blog e aqui no canal do YouTube, mas eu venho recebendo algumas perguntas, então eu resolvi fazer um vídeo para responder essas perguntas e também para expor uma ideia que eu tive e se vocês apoiarem a ideia eu vou continuar com ela, se não eu deixo para lá. Para quem não sabe, eu tive uma neném, tive um baby há dois meses atrás, uma menininha linda chamada Agatha e logo após o meu resguardo, quando a minha médica autorizou que eu voltasse para a academia, voltasse a malhar, eu comecei a receber algumas perguntas sobre se eu estava fazendo alguma dieta, se eu estava amamentando, que tipo de dieta que eu estava fazendo, pedindo também quando eu postava fotos daqueles sucos verdes, as pessoas pediam receitas do que eu estava fazendo. Então eu resolvi explicar um pouquinho para vocês sobre essa nova etapa, esse projeto de emagrecimento que eu estou passando, que eu resolvi fazer para mim. Como eu disse, a minha neném tem dois meses, eu engordei na minha gravidez 40 pounds, que é mais ou menos o equivalente a 18 quilos e no meu primeiro mês, sem fazer nenhuma dieta, sem me prender a algum tipo de alimento, tentando comer saudável, eu consegui perder 30 pounds e logo após, quando a minha médica autorizou que eu voltasse a malhar, aí sim eu comecei a mudar a minha alimentação. Nesse primeiro mês, como eu disse, eu não mudei minha alimentação. Eu tentava comer saudável, mas eu não deixava de, se minhas filhas estivessem comendo um cookie, estivessem comendo um doce, eu não deixava assim, não, não vou comer porque eu quero emagrecer logo. Não, eu comia. Agora que eu voltei a malhar, eu, tipo, mudei a minha alimentação, tentei, estou tentando comer ainda mais saudável, mas eu não estou fazendo nenhuma dieta, gente, porque eu estou amamentando só o peito, já tem dois meses e eu pretendo amamentar por mais tempo e então eu não quero fazer nenhum tipo de dieta maluca aí, que eu tenho que deixar de comer algum tipo de nutriente que a minha filha precisa do meu leite pra amamentar ela. Então, o que eu estou fazendo, ou a dieta que eu estou fazendo, é uma reeducação alimentar, que eu tenho certeza que várias pessoas já ouviu falar essa palavra, eu estou tentando comer, mas saudável sim, eu tenho trocado alguns alimentos, tipo arroz, se eu for comer arroz, que é um carboidrato, que a gente precisa pra dar energia pra gente, mas em exceção sim, engorda, eu estou comendo um arroz integral. Eu tenho evitado comer pasta, eu tenho evitado comer esses carboidratos, mas sim, eu como com moderação e tento comer os mais saudáveis. Tenho comido bastante frutas, tenho comido bastante verduras, saladas, carnes mais magras, então eu estou passando por uma reeducação alimentar. Isso não quer dizer que eu não tenha comido pizza, que eu não tenha comido um hambúrguer, que eu não tenha comido coisas que são gordurosas, coisas que são mais difíceis de queimar, coisas que são mais difíceis de perder peso. Eu acho que, tipo assim, fazer uma dieta maluca, uma dieta que você tem que deixar de comer, certos tipos de coisas, pra emagrecer rápido, não funciona pra mim, eu tenho certeza que não funciona pra várias pessoas, porque depois você perde lá os seus 10 quilos, você tá lá com o corpo que você quer, você volta a comer aquilo e o seu corpo volta de novo a ser aquilo que era antes. Então eu acho que, pra mim, uma reeducação alimentar funciona melhor, tem funcionado pra mim. E, tipo assim, eu sou mãe, eu tenho três crianças, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho um salão que eu tenho clientes que eu tenho que trabalhar, eu tenho um blog que é um hobby pra mim, não é um trabalho, eu não sou obrigada a fazer, mas eu gosto de fazer. Umas amigas até me perguntam, Thalita, eu não sei como você dá conta com três crianças, tomar conta de casa, trabalhar, ir na academia, sempre quando sai tá arrumada, tá maquiada, tá bonita. Gente, nem eu sei como eu dou conta, mas quem me conhece sabe que eu sou muito determinada. Quando eu quero uma coisa, eu vou até o final. Essa coisa pode até sumir um pouco, sair um pouco de foco, assim, mas eu volto de novo no foco, porque quando eu quero uma coisa, emagrecer, ou se é ganhar alguma coisa, ou se é aprender alguma coisa, eu determino aquilo, eu foco naquilo e vou até eu conseguir. E outra coisa que me ajuda muito também, claro, que a minha nenenzinha de dois meses, ela é muito boazinha, eu falo até que se eu reclamar dela, é até um pecado, porque não fazendo diferença das outras duas, não, né, falam que as outras duas não foram boas, mas ela, a mais novinha, desde quando ela nasceu, ela, tipo assim, ela só mama e dorme, mama e dorme. E ela dorme muito à noite também, eu nunca, nunca passei uma noite em claro nesses dois meses, eu não passei nenhuma noite em claro com ela. Às vezes ela dorme nove e meia da noite, acorda três e meia, quatro horas, tem dia que ela acorda cinco horas da manhã, então, tipo assim, ela acorda cinco horas, eu já mamento ela, aí já tá na hora de eu me arrumar pra ir pra academia, eu já levanto e vou pra academia, então, tipo assim, se fosse uma criança que ficava chorando muito à noite, ou que não dormia tanto também durante o dia pra mim poder descansar, ou mesmo à noite, porque uma noite mal dormida a gente não é ninguém no próximo dia, né. Então, se ela não dormisse direito à noite, com certeza seria difícil pra mim acordar cedo e ir pra academia. Mas eu estou me determinando, assim, tô determinada, focada, aí na academia de manhã, então isso ajuda muito, entendeu? Isso ajuda você a perder calorias, isso ajuda você, quando eu volto pra casa, eu já volto com mais energia, eu nem volto, às vezes, se eu não vou na academia de manhã cedinho, e eu tenho que acordar cedo mesmo assim pra poder arrumar minha filha mais velha pra escola, aí logo depois que eu arrumo ela, já vai me bater naquele cansaço, aquela vontade de dormir de novo, e às vezes eu acabo deitando a cama e dormindo mais uma hora, uma hora e meia, e quando eu volto da academia, não, eu já volto mais disposta, nem volto pra cama, tomo um banho pra tirar o suor, e já tô pronta pro dia, entendeu? Então, eu acho que quando a gente é determinada, a gente bota aquilo em foco, uma coisa que a gente quer, fica tudo mais fácil. Não vou mentir que às vezes é difícil, sim, acordar cedo pra ir, mas assim que eu acordo, que eu desperto, eu já tô toda animada pra ir, vou lá, faço uma hora, uma hora e meia de academia, e volto feliz, super animada, super disposta pro resto do dia. E, então, eu tô fazendo esse vídeo pra quê? Pra falar isso pra vocês, pra explicar que eu não tô fazendo nenhuma dieta, e pra falar pra vocês que eu tive uma ideia de postar pra vocês vídeos do que eu tenho feito na academia, vídeos de receitas ou posts, gente, não só vídeos, mas vídeos ou posts de receitas, de exercícios que eu tenho feito na academia. Eu quero deixar bem claro que eu não sou nenhuma nutricionista, que eu não sou nenhuma personal trainer, e que eu vou tá passando pra vocês o que eu tenho feito e o que tem funcionado pra mim. Às vezes não vai funcionar pra você, mas às vezes vai funcionar pra algumas de vocês, porque o que eu quero passar pra vocês é motivação, é inspiração, incentivar vocês que, se vocês quiserem, vocês conseguem. É difícil? É. Mas se você focar, você consegue. Eu estou indo na academia, lá tem personal trainers, eu não estou pagando ainda um personal trainer pra ficar comigo só, mas as aulas que eu faço, tem sempre alguém lá te instruindo, te explicando os exercícios direito. Então, eu tenho aprendido algumas coisas com eles, e que eu posso passar pra vocês, se vocês quiserem. Eu também, como eu disse, tem pessoas me perguntando sobre as coisas que eu como, sobre os sucos detox que eu tenho tomado. Então, tudo isso eu posso estar passando em vídeos ou em post pra vocês, se vocês gostarem dessa ideia. Outra coisa também, eu, tipo assim, eu acho muito fácil a gente olhar fotos de pessoas fitness, pessoas que são fitinistas, que são personal trainers, que estão lá dentro da academia todo dia, o dia inteiro, e aí tá lá aquela musa do abdômen trincado. Eu me inspiro nela. Eu não tenho vontade de ter um abdômen trincado igual o dela, mas sim, eu me inspiro nela. Mas só, gente, o que eu penso, o que eu tenho na minha cabeça, que o meu lifestyle é totalmente diferente do dela. Ela não tem filhos, ela está o dia inteiro na academia, então ela tem tempo pra focar lá naquilo o dia inteiro. Infelizmente, a minha vida, o meu lifestyle não é desse jeito. Então, eu quero ser uma pessoa pra motivar vocês, inspirar vocês com o meu lifestyle, porque eu sei que várias pessoas podem se assemelhar comigo, que tem filhos, que também trabalha, que tem que tomar conta de casa, e que quer tirar um tempo pra academia, mas ainda não achou um jeito. Então, o que eu quero passar pra vocês nesse vídeo é isso. É motivação, é incentivo pra vocês também poderem fazer e ver que eu, mesmo com esse monte de coisas, eu achei um tempinho pra mim ir pra academia. E que eu espero, se vocês têm essa vontade também, que vocês consigam achar esse tempo pra vocês. Então, esse vídeo é pra isso, pra incentivar vocês. E se vocês quiserem que eu continue fazendo vídeos, ou fazendo posts no blog, com receitas de coisas que eu como, tá? Tô tentando comer mais saudável, mas eu não deixo se no final de semana, eu tiro um dia, um dia da semana, e uma alimentação, uma hora da comida, se eu tiver vontade de comer alguma coisa que não é tão saudável, eu não deixo de comer, gente. Eu não tô me privando também, eu não vou me privar totalmente de comer coisa que não é saudável, porque eu acho que a vida é muito curta pra gente se privar das coisas que é boas. Apesar de não ser bom pra nossa saúde, mas a gente gosta de comer, então eu não tô me privando, eu não vou deixar... Hoje eu comecei uma reeducação alimentar, e nunca mais agora eu não vou comer mais hambúrguer, não vou comer mais batata frita, eu não vou mais comer um mesh poteiros, né, que é o purê de batata, que eu amo, eu amo o purê de batata, eu não vou mais poder comer. Não é isso. É lógico que eu não vou comer o purê de batata todo dia da semana, mas se um dia da semana, em uma alimentação, né, uma hora, ou no café, ou na... não no café da manhã, mas ou na hora do almoço, ou na hora da janta, me der vontade de comer um purê de batata, lógico que eu também não vou encher o meu prato só de purê de batata, mas eu vou comer o purê de batata, porque eu gosto e não vou me privar também das coisas que eu gosto. Então... É mais ou menos assim que eu tô fazendo. Entendeu? Então, eu quero que esse post, que essa tag no blog, que eu vou abrir agora, que eu vou começar a postar lá, sejam pra gente bater um papo, bate-papo entre amigas, a gente trocando ideias, o que funciona pra mim, eu passo pra vocês, e o que funciona pra vocês, passa pra mim. Tipo, se tem alguma receita, alguma coisa que vocês comem, que vocês gostam e querem dividir comigo, eu estou super aberta pra novidades, pra ideias novas, porque também é muito fácil você fazer uma dieta, ou reeducação alimentar, e ficar comendo lá só salada e frango grelhado, só salada e frango grelhado. Um dia isso enjoa, a gente não consegue comer isso pro resto da vida. Então, eu acho legal a gente estar trocando ideias, trocando receitas, pra uma passar pra outra, e todo mundo conseguir ficar focado, todo mundo conseguir continuar fazendo essa dieta juntos, essa dieta não, esse projeto de emagrecimento saudável juntas. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo que eu fiz, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem um comentário abaixo, ou um comentário lá no blog, e se vocês quiserem que eu continue com esses vídeos, posts no blog, sobre receitas, sobre exercícios que eu faço, que funcionam pra mim, os sucos detox, se vocês quiserem receitas, eu vou estar postando sim lá pra vocês. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dá um joinha pra mim, clique em curtir pra mim, se inscreva aqui abaixo, se você ainda não é inscrito no meu canal, um beijão. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri